Três avanças, o Guilherme ainda tem vantagem, tem cabeça, tem pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, cruzam a faixa final, primeiro para Guilherme, segundo para Picoff, The Year, depois Ursinos ou Jack of All Traders, Aristocrata e por último Gagarin, o resultado do segundo páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gava, não são muita vitória para a meia dúzia, Guilherme.